A Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A agência tem 10 dias para avaliar o pedido. De acordo com o Instituto Butantan, o pedido de uso emergencial vem para as 6 milhões de doses importadas da China. O Instituto deve fazer um novo pedido para as outras doses que serão envasadas no laboratório em São Paulo. Em nota, a Anvisa informou que as primeiras 24 horas serão usadas para fazer uma triagem dos documentos. A análise deve ser feita em 10 dias, mas o prazo pode ser ampliado caso falte alguma informação. A Coronavac foi incluída oficialmente ontem no PNI, o Programa Nacional de Imunização. Por enquanto, o Ministério da Saúde trabalha com três possibilidades para começar a vacinação no país. Dia 20 de janeiro, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro e a partir desta data, sem definição. O Estado de São Paulo mantém o cronograma próprio, com início em 25 de janeiro. Nós temos as 46 milhões de doses que até abril serão ofertadas para o Programa Nacional de Imunização. Mas caso essa imunização, se a trase seja mantida de uma forma, meses a seguir, ou seja, fevereiro, março, nós estaremos sim mantendo no dia 25 de janeiro essa vacinação para aqueles grupos, especialmente de áreas, trabalhadores da área da saúde, assim como a população idosa. Segundo o secretário de Saúde, a possibilidade de São Paulo começar a imunização antes não é novidade. Em todas as campanhas vacinais, especialmente de gripe, o Estado de São Paulo se antecipou ao Programa Nacional de Imunização e iniciou a vacinação com as devidas doses proporcionais da sua população. Não será diferente nesse momento. O que nós queremos é, cronologicamente, estarmos adaptados, juntos. Mas se eventualmente precisarmos antecipar, assim o faremos, seguindo toda a proporcionalidade de vacinas que serão distribuídas para todo o país. O governo de São Paulo diz já ter a estrutura para vacinar os grupos prioritários, inclusive com seringas e agulhas suficientes. E hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do Estado e determinou que a União não pode requisitar os insumos que já foram comprados para iniciar a vacinação. A decisão é provisória. Nela, o ministro afirma que a negligência do governo federal não pode atrapalhar o andamento da imunização em São Paulo e que o material adquirido pelo Estado, que já tiver sido entregue ao governo federal, deve ser devolvido no prazo máximo de 48 horas. A multa diária pelo descumprimento da ação é de R$ 100 mil. A empresa que fez o contrato com São Paulo recebeu a requisição das agulhas e seringas do governo federal na quarta-feira passada. Lewandowski disse ainda que apesar de a União ser responsável por coordenar o Programa Nacional de Imunização, os estados e municípios têm competência para adaptar a mobilização nacional às realidades locais. Para este médico especialista em direito sanitário, o STF deve ter o mesmo entendimento com relação às compras antecipadas de vacinas. As vacinas que estiverem compradas pelos estados, pelos governos estaduais, que já tiverem o pagamento empenhado, que já tiverem contrato firmado, elas vão ser compreendidas pelo STF como vacina já dos estados. E, desta maneira, não vai haver possibilidade de requisição. Tentamos contato com o Ministério da Saúde sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas não obtivemos resposta. Tentamos. Tentamos.